11 horas e 4 minutinhos, você que está aí do outro lado, vamos trazer notícia para você agora de um professor. Olha só a situação, a Polícia Federal realizou uma operação de combate a pornografia infanto-juvenil aqui na capital. E um professor, isso mesmo, professor do ensino fundamental, foi preso. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Laila Pereira aqui na tela. A operação da Polícia Federal foi intitulada Darkness, em razão da sensação desses criminosos de agirem no escuro e com impunidade. Sete mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal do Amazonas, referentes ao crime de pornografia infanto-juvenil. 38 policiais federais deram cumprimento aos mandados no Petrópolis, Cidade Nova e São José 1 e 2. Um professor da rede estadual de ensino foi autuado em flagrante. Com ele foram apreendidos computadores e um pendrive com cerca de 40 vídeos pornográficos. No momento da busca, ele não estava transmitindo essas imagens, então nesse caso o crime prevê pena até 4 anos. Assim o delegado que está lavrando flagrante poderá arbitrar fiança. Ele vai arbitrar uma fiança se ele tiver condições de pagar. Ele vai se livrar solto para responder o processo em liberdade. As mídias que foram apreendidas no dia de hoje serão submetidas à perícia técnica. Essas perícias levam em torno de uns 3 meses para ficarem concluídas. Da análise da perícia técnica que a gente vai ver, eventual desdobramento na operação. O trabalho da perícia deve durar cerca de 3 meses. E se novos vídeos ou fotografias com conteúdo pornográfico forem encontradas, outras prisões podem ser efetuadas. Olha só a notícia que a gente traz para você agora. Olha só a notícia que a gente traz para você quando a gente fala de confiança, quando a gente fala de colocar os filhos, de colocar as crianças na escola e contar com essa confiança e essa lealdade que a instituição de ensino tem que ter. Olha só a notícia que a gente traz para você. Um professor do ensino médio na Zona Leste, a escola não foi divulgada, o nome dele não foi divulgado, até para preservar a integridade dos envolvidos com essa pessoa, vejam vocês, é acusado de ver vídeos de crianças, vídeos de crianças e adolescentes na internet. 40 vídeos, 40 vídeos, não foi um caso isolado, ele teve um lapso, uma fraqueza repentina, são 40 vídeos, inclusive vídeos dele fazendo vídeos de sexo com adultos também. O homem era um tarado, é isso que eu vou dizer para vocês, o homem é um tarado que está agora aí preso, ele foi responder informações, foi prestar esclarecimentos lá na Polícia Federal, mas foi arbitrado uma fiança, porque no caso ele não foi pego, fazendo no momento ali a divulgação dos vídeos, o que eu acho um erro absurdo, isso aí é uma crítica que a gente faz à nossa legislação, acho um erro absurdo, porque é praticamente impossível você chegar no momento, no ato em que a pessoa está ali divulgando o vídeo ou vendo o vídeo, até porque num botão você desliga tudo. E aí como é que a polícia vai dar o flagrante nesse caso? É muito complicada essa situação, foi arbitrado uma fiança de 5 mil reais, que ele não pagou, e aí a gente traz essa informação para refletir, para reflexão. Olha o que um homem faz envolvido aí com vídeos de crianças e adolescentes, sendo esse homem um professor do ensino médio, que lida com adolescentes, lida com elas todos os dias. E a dúvida na cabeça dos pais, ele já está afastado, a Secretaria Estadual de Educação já afastou esse homem, já afastou essa pessoa aí das salas de aula, mas os pais vão saber, os pais vão ficar com a dúvida. Quando os pais chegarem lá com seus filhos e verem que o professor não está mais indo à aula, vai saber, vai reconhecer quem é o professor. E as dúvidas? E os questionamentos? Será que o meu filho foi vítima dele? Será que ele fez alguma coisa com o meu filho? Agora é interessante avisar aqui, e essa informação da Operação Darkness, que é o nome dessa operação aí, que é a operação chamada Escuridão, Darkness significa Escuridão aí em inglês, a gente traz para você aqui um alerta, principalmente para os caboclo aí, que estão achando que estão passando aí despercebidos na internet. Tudo, tudo é monitorado, tudo é monitorado, tudo é aí fiscalizado e é importante que a gente diga isso. Ele vai falar com a gente agora, Samuel, vem cá Samuel, vem cá Samuel. A gente vai falar aqui, a gente vai chamar o nosso técnico da nossa tecnologia da informação aqui, o nosso técnico de informática, passa para esse lado aqui por favor Samuel, que vai explicar para a gente como é que é. Porque ele está sendo investigado desde 2011, porque foi divulgado um vídeo no Orkut, na extinta comunidade do Orkut, e se eu não me engano, houve um comunicado da Google, que acabou fazendo essa denúncia lá para a Polícia Federal, e contando para eles que havia vários acessos. É isso mesmo que acontece, Samuel? Bom dia. Bom dia, Márcia. Isso mesmo que acontece, todos os acessos, os registros de endereços, são guardados dentro dos servidores do Google. Então, como ele acessou certo conteúdo, conteúdo impróprio, esses conteúdos ficam guardados. O que aconteceu? A Google notifica a Polícia Federal, por causa pelos crimes de pedofilia, por ter imagens impróprias, e o que acontece? A Polícia Federal vai tentar rastrear o endereço de IP do possível infrator. IP é um número que toda CPU tem, todo computador tem, e é essa identificação da máquina que vai ser aí, é a identidade da máquina que vai ser divulgada aí, porque toda máquina tem isso. Então, toda máquina que entra online, que entra na internet, tem como rastrear aquele acesso pelo IP. É isso, Samuel? Porque todo endereço de IP, ele é ligado a um provedor, é um registro da máquina na internet. Então, se você entra na internet, você tem um IP, que ele chama de IP público. Então, se você entrar na internet, você vai ter um IP, a não ser que você entre de uma rede, de uma LAN. Mas aí, esse IP é registrado através do endereço da LAN, né? E a LAN House tem a responsabilidade, o quê? De registrar cada acesso, o horário, o momento que cada computador e cada pessoa entrou e saiu daquela máquina, não é isso, Samuel? É, justamente. Ela vai pegar o registro das pessoas que estiveram na LAN e vai visualizar, geralmente, tem uma câmera dentro de uma LAN que ela grava todas as pessoas que estão lá dentro. Então, ele pega esse registro e vai verificar pelo horário quem acessou. E com a identidade, a pessoa também tem que dar a sua identidade ali. E foi exatamente assim que a Polícia Federal chegou até esse professor, que é um professor da rede estadual de ensino e que, infelizmente, usava dessa confiança e tinha acesso a essas crianças. É importante, né, Samuel, que a gente chame a atenção aí dos pais, que a gente chame a atenção, principalmente, da rapaziada que acha que está acessando a internet, está olhando o vídeo, está mandando o vídeo e está passando despercebido aí pelas nossas redes online e, principalmente, pela Polícia Federal, né? Tudo é monitorado. Tudo é monitorado. Olha só. Olha só, gente. Você vê aí a que ponto que chega o cidadão e, para avisar para você que a Polícia Federal já está lá na frente. É importante dizer isso, que a Polícia Federal já está lá na frente, já mostrando para essas pessoas que não adianta você acessar. Ele tinha 40 vídeos. Todos os vídeos, toda a comunicação que você mantém pela internet, você é monitorado e rastreado. É importante dizer isso, que tem um monte de gente se batendo hoje em casa. Tem um monte de gente se batendo em casa. Então, é importante ter esse cuidado. Tem algum jeito de eu esconder essa identificação? Tem. Tem um jeito. A gente chama de Deep Web, que é a internet profunda. É como você entra na internet com um tipo de navegador que ele criptografa o teu endereço. Entendi. Mas isso aí, para poder ser feito, tem que ser uma pessoa muito, muito esperta. Tem que ter conhecimento. E, ainda assim, existem meios de quebrar esse tipo de criptografia. É importante dizer isso, viu? Porque o pessoal em casa pode estar pensando, ah, mas eu escondo o IP. Tem jeito de esconder, mas tem jeito de quebrar a criptografia também. Existem senhas que são colocadas ali e que a Polícia Federal, com os seus peritos, também, né, tem como quebrar. Então, ou seja, não tem para onde correr, negão. Está fazendo coisa arbitrária, está fazendo coisa ilegal, a Polícia Federal vai descobrir. Não é isso, Samuel? Isso. Tá bom, muito obrigada, viu? Volta lá para o Detim, tá? Dá uma olhada lá na máquina lá do puxado, tá? Olha só, gente, o Samuel é o nosso técnico aqui de informática, que estava trazendo para a gente, assim, esclarecimentos de como que a Polícia Federal chegou até esse professor aí, que acabou divulgando e publicando vídeos e tendo acesso a vídeos de pornografia infantil. Meu caboclo, não tem para onde tu correr, negão. É melhor começar a sair dessa vida, como a gente sempre diz aqui. São 11 horas e 13 minutos, nosso telefone está aberto à comunidade do telespectador e tem telespectador da comunidade na linha do programa. Vamos lá, alô? Melhor, é para mim o retorno aqui, que a chuva está aqui na minha cabeça, tem uma nuvem aqui na minha cabeça. Alô? Oi, alô, bom dia? Muito baixo, não estou ouvindo nada, diretor. Tenta melhorar o retorno. Oi, alô, bom dia? Com quem eu estou falando? Alô? 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 Eu não estou conseguindo ouvir nada da pessoa. Oi, com quem eu estou falando? Alô? Agora, com quem eu estou falando? Essa aqui eu estou ouvindo mais. Não quer se identificar? Está me filmando? Alô? Estou te ouvindo, pode falar. Ah, eu queria falar sobre esse caso, esse cara aqui. Caiu a ligação. São 11 horas e 14 minutos. É o telespectador aí falando sobre esse caso. Óbvio que está todo mundo indignado, todo mundo que tem pai, que tem filhos, todo mundo que tem filhos na escola, quem não tem filho também, como eu, mas tenho crianças na família, e a gente está aqui indignada com essa situação, porque a gente entrega os nossos filhos aí na responsabilidade de uma pessoa, de um tutor, que está ali para ensinar moralidade, que está ali para educar também. Apesar da educação dos filhos ser uma educação doméstica, e ser de responsabilidade dos pais, o professor está ali para influenciar positivamente, para mostrar o que é bom, para dizer para os alunos que eles precisam estudar, para serem adultos aí profissionais, técnicos, com moralidade, e esse professor ensinava tudo errado. Ou então ele dizia uma coisa na sala de aula e fazia o contrário atrás. Então a gente traz agora hoje para você essa notícia que indirinou a todos, que foi o professor que acabou aí sendo descoberto com 40 vídeos, mais de 40 vídeos de pornografia infantil. A Secretaria Estadual de Educação já afastou o professor e já instaurou o inquérito administrativo para verificar a responsabilidade dele em sala de aula, paralelo ao inquérito criminal. O inquérito criminal não tem nada a ver com o inquérito administrativo, tramita ali em separado, mas conjunto. Como é que é isso? A Secretaria vai ajudar, dando informações, fornecendo informações para a Polícia Federal a respeito desse homem. E é importante dizer que a investigação não acabou aqui não, viu? A operação está desde 2011, as investigações desde 2011. A investigação começou ontem de manhã, deu uma coletiva aí à Polícia Federal explicando como é que foi esse trâmite todo já pela parte da tarde, do meio para a tarde, para o final da tarde. E a Polícia Federal não dorme. Ela não está quieta, ela está investigando. E esse pessoal todo que usa criança para ficar satisfazendo a sua lacívia, a sua indecência, vai ser preso. E a Polícia Federal vai pegar. Então fica atento a isso aí, muda logo essa vida aí, vai andar com o adulto, que é melhor o que você faz. Ou então vai no médico e começa a tomar um remédio. Porque se não está conseguindo se segurar aí, não está conseguindo viver em sociedade, pede um remédio aí e faz uma castração aí de remédio. Que é a melhor coisa que faz, viu? 11 horas e 16 minutos. O que é que vem pela frente aí, diretor? O que é que a gente traz para você aí do outro lado? Você pode ligar e participar. 3307-3951, 3307-3952. Por falar em Seduc, por falar em Educação, a gente vai trazer para você aí que os pais de alunos estão preocupados. Olha só o que é que a gente vai trazer para você. Em Iranduba, no Cacau Pereira, as crianças foram matriculadas, mas ainda não sabem onde vão estudar. Lembra que a gente recebeu uma ligação essa semana? Pois é, nossa equipe foi lá conferir o que é que está acontecendo com as escolas de Iranduba e a gente vai ver agora aqui na tela. No portão da escola, o cartaz informa que por problemas técnicos, as matrículas são realizadas em outra unidade. Do lado de fora, pais apreensivos, porque ainda não sabem onde os filhos vão estudar. A escola aqui é de boa qualidade, as pessoas que estão na frente aqui são pessoas maravilhosas, que cuidam dos nossos filhos como se fossem deles, a minha filha aprendeu a ler nessa escola, então eu jamais vou aceitar que a minha filha saia daqui para ir para qualquer lugar. Tassila, mãe de Tayla, tem medo que a menina estude em uma escola distante de casa. É um prédio de umas condições boas, porque a gente também não quer que nossos filhos saiam daqui. É perto das nossas casas, muitas mães estão aqui reivindicando isso. Nossa equipe teve acesso ao interior do prédio. Um dos donos disse que os professores e a merenda escolar eram por conta do Estado. Já as despesas, todas eram pagas com recursos próprios. De acordo com os diretores da fundação, com o passar dos anos, o número de alunos foi aumentando. Só no ano passado, 300 crianças estudaram aqui. Aí não tiveram mais condições de arcar com todas as despesas. Contas de internet, água e energia elétrica, por exemplo, estão atrasadas. Os serviços estão interrompidos desde setembro do ano passado, quando o proprietário não conseguiu mais pagar as contas. No ano passado, em outubro, o secretário esteve aqui, nós acertamos que a prefeita, que a Sarduque assumiria isso. Até julho, nós continuávamos pagando e dando entrada lá em pedidos para que eles assumissem a coisa. Até hoje, não fizeram nada. O que é que nós fizemos? Paramos de pagar. No Cacau-Pireira, distrito de Iranduba, são cerca de 2.500 alunos da rede pública. Na sede do município, a coordenadora regional da SEDUC disse não saber do impasse. Os alunos estão sendo matriculados para aquela escola. Exatamente. A escola Elias tem um decreto e é uma escola estadual e os alunos estão matriculados na escola Elias. Tayla já está matriculada. Ela ainda não sabe onde vai cursar o primeiro ano, mas queria mesmo era estudar aqui, pertinho da casa dela. Eu quero estudar aqui mesmo porque lá do Iranduba é muito longe e minha mãe não dá tempo para me levar lá. Então, por isso que eu estudo lá na minha casa para me estudar. Vim aqui para a minha casa. Fica mais perto. O que você mais gosta aqui da escola? É o lanche. Quem te vê, né? As crianças todas ali ansiosas pelo início das aulas, querendo estudar e essa dificuldade toda. Agora, é importante que a gente diga que a Secretaria de Estado aqui da Educação vai tomar providência. Vai mandar uma equipe lá em Iranduba para saber exatamente o que é que está acontecendo e por que esses aluguéis não foram pagos. Vai conversar com os donos da propriedade lá do imóvel para poder tentar fazer uma negociação e saber direitinho como é que faz para abrir a escola quando o ano letivo iniciar. Agora, a vergonha é o prefeito atrasar o aluguel da escola. Tem a escola lá para os alunos e o prefeito atrasa o aluguel. É um absurdo. Mas graças a Deus que a Secretaria de Educação já está sabendo e vai tomar providências para que a escola seja aberta e os alunos consigam estudar quando o ano letivo efetivamente começar. Isso aí precisa ser tomada essa providência imediatamente. Agora, vamos voltar aqui para a capital e vamos trazer informações para vocês que hoje é o último dia de matrícula dos alunos novos e já estão se encerrando o prazo para que eles possam fazer essa matrícula. Devem procurar 625 postos de matrícula para poder garantir a vaga em uma das escolas próximas. E a nossa equipe de reportagem conversou com a Irlanda Araújo que é gerente de matrícula da Secretaria de Educação que vai falar para a gente como é que vai ficar a situação aí e como é que está esse cronograma de matrículas da Secretaria. Aqui na tela. O atendimento inicia às 8 horas e vai até às 17 horas. Lembramos que o atendimento pode ser feito em qualquer escola da rede estadual ou em qualquer escola da rede municipal. São 600 escolas oferecendo atendimento então não há necessidade das pessoas se aglomerarem especificamente só numa escola. Vale ressaltar que é importante que o pai ou o responsável pelo aluno compareça à escola munido da documentação da criança certidão de nascimento duas fotos comprovante de residência o cartão de vacina da criança ou do adolescente além do comprovante de escolaridade que é extremamente importante e no caso do aluno menor de idade um documento de identificação do responsável. Você já tem dados e números de quantas inscrições já foram feitas de quantas matrículas? Bom, a renovação de matrícula dos alunos que já eram da rede pública em 2014 nós já efetivamos por volta de 250 mil matrículas e essa semana que encerra hoje o atendimento dos novos alunos já foram feitos mais de 60 mil atendimentos. Eita! São Pedro está arrastando os mortos lá em cima viu? Olha só minha gente veio aí a gerente de matrícula a Irlanda dizendo pra gente informando pra gente como é que está esse calendário de matrícula quem perder o prazo muita atenção nisso viu? Quem perder o prazo vai poder fazer a sua matrícula até o dia 4 de fevereiro que é quando começa efetivamente o ano letivo só que vai perder a prioridade de se matricular numa escola próxima a sua casa né? Então você viu aí que teve todo um calendário você viu que teve todo um calendário matrícula pela internet fazer uma pré-matrícula reservar a vaga ir até a escola levar a documentação que foi exaustivamente aqui mencionado pelos representantes lá da Secretaria de Educação e a gente traz pra você que hoje é o último dia de prazo mas para quem quiser conseguir a sua vaga ali próximo a sua residência que fez a pré-matrícula lá pela internet então é importante que ninguém vai ficar de fora da escola só que vai ficar com o semestre aí complicado com o ano complicado se perder o prazo porque vai estudar longe então isso é importante aí mas melhor estudar longe do que não estudar é melhor estudar longe do que perder o ano e é bom até que a gente traga pra você informações por exemplo da zona rural de Manaus que tem gente que não tem esse negócio de botar a escola perto ali que tem que pegar ônibus não atravessa a Dicatraia meu irmão pega é barco olha só os calendários são diferenciados por causa exatamente dessa cheia do rio quantas vezes a gente já não trouxe pra você aqui as informações de gente que teve que suspender as aulas porque tinha água até no meio da canela dos alunos dentro das escolas pois é a gente foi conferir de perto como é que é esse calendário escolar e como é que é aí essa vida dessas crianças na zona rural os repórteres Anderson Tavares e Maritana Santos foram lá acompanhar o caminho difícil desses estudantes até a sala de aula e depois a gente conversa vamos ver aqui o caminho do aprendizado aqui é pelas águas do rio são 29 escolas públicas no Rio Negro zona rural de Manaus cerca de 2.310 alunos para estes pequenos sonhadores a rotina em busca de um futuro melhor inicia bem cedo às 6 da manhã o transporte escolar começa a recolher os estudantes mas não é apenas pelo rio que eles fazem o trajeto antes de chegar aqui esses alunos precisaram andar 20 minutos pelo ramal eu vim de bicicleta que horas você acorda? 6 horas demora fica meio atrasado seguimos viagem e na próxima parada mais alunos já aguardavam a embarcação lá de onde a gente vem é muito longe aí tem que levantar 6 horas para estar em ponto antes da lancha para nossa surpresa um pequeno atraso fez os alunos deste ponto desistirem de esperar e voltarem para casa a viagem continua nos próximos portos improvisados e enfim depois de uma hora chegamos ao porto próximo à escola aqui as aulas iniciaram mais cedo por causa da cheia que começou este mês de outubro até dezembro devido à seca o barco não consegue mais navegar atendemos com os 200 dias letivos e com as 800 horas que é exigido por lei então o calendário ele é diferenciado para a zona rural do Rio Negro mas ele é regular para a Secretaria Municipal de Educação nesta escola estudam cerca de 400 alunos 100 deles vem pelo rio o restante chega de ônibus que anda em torno de 10 quilômetros no ramal quando chove é um problema o ônibus fica atolado precisa vir pedir ajuda aqui na comunidade para ir tirar não sobe a ladeira que tem muita fladeira e não consegue subir eles perdem aula perdem aula mas a força de vontade é maior este aluno vem de bicicleta e ainda dá carona tem muito buraco lama às vezes quando chove muito mesmo fica muito melado você chega como na escola? melado toda vez você falta aula por causa disso? não agora são 7 e meia da manhã e todos os alunos já chegaram só que houve um imprevisto a escola está sem energia elétrica mas eles vão ter aula mesmo assim os alunos eles vêm de longe é distante eles acordam bastante cedo e nós não poderíamos de jeito nenhum deixá-los sem essas atividades e não foi o escuro que tirou o ânimo dessa garotada qual é a disciplina que você mais gosta? matemática é mesmo? e você é bom em matemática? só algumas vezes além da timidez outras características encantam quem trabalha aqui a maioria dos pais aqui são humildes agricultores então eles o comportamento deles a vivência deles é diferente da vivência dos alunos lá da cidade são especiais são carinhosos é diferente trabalhar na rural é um trabalho assim é um presente e esses alunos que se esforçam tanto para estar na escola tem um sonho José Luiz o que você quer ser quando crescer? jornalista ah é? então faz um teste pega o microfone você gosta de ser jornalista? eu gosto você vai gostar também você quer ser o que quando crescer? jogador de futebol cantor se você desistir Deus não vai desistir ele está aqui para te levantar tão pequenos e com sonhos e dificuldades tão grandes é pé, é pé, é pé é mão, é mão, é mão dê a volta meu amigo e dê a mão para o seu irmão dê a volta meu amigo e dê a mão para o seu irmão é de emocionar viu minha gente a gente fica embargada aqui viu e olha só a gente vê tudo isso e ainda tem gente com desculpa besta está cansado que não vai estudar porque está longe tem que pegar dois ônibus tudo bem o ar condicionado quebrou mas eles já chegaram a estudar com água dentro da sala então a gente vê isso aí uma lição uma lição de vida vindo de crianças lição de gente que tem esperança lição de gente que está aí lutando para ser jornalista para ser cantor para ser jogador de futebol e não se engane hoje em dia jogador de futebol não é mais um aculturado não faz faculdade porque sabe que acaba esse período aí glorioso do futebol e depois tem que ir trabalhar e botar a mão na massa mesmo e aí a gente traz esse exemplo bonito essa lição de vida dessas crianças dessas crianças aí que acabaram entrevistando a nossa Maritana Santos aqui e fizeram com propriedade fizeram com capacidade então a gente traz isso aí para você que está aí do outro lado e principalmente para você que vai perder o prazo da matrícula e vai acabar indo estudar numa escola longe não tem problema vai estudar assim mesmo meu caboclo porque pelo menos você não tem que pegar aqui um barquinho para chegar lá na tua escola 11 horas e 29 minutos você que está aí do outro lado pode ligar e participar conosco 3307-3951 3307-3952 esse é o nosso telefone de pré-contato ligue e participe faça sua denúncia está chovendo ainda que eu estou ouvindo que São Pedro está lá fora arrastando os móveis lavando a casa e tirando foto a torta e a direita aqui como diz Paula Francinete que não pode ver o relâmpago que diz faz a pose que São Pedro está tirando foto você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp mandando a foto lá da sua casa aproveita e tira uma foto aqui também mostra se está alagado se tem água dentro de casa como é que está reagindo aí como é que está se comportando aí o vento como é que está o meio ambiente aí na sua casa para a gente poder cobrar dos órgãos públicos prestação de serviço aqui é imediata 11h29 posso ir lá diretor? posso ir lá? posso ir lá com a Josi Carvalho? Josi Carvalho vamos mudar de assunto vamos conversar aqui com a Josi Carvalho tudo bom Josi? como é que estão as coisas? tudo ótimo graças a Deus olha o retorno que bom né pra mim ninguém dá retorno acima pra ela dá logo retorno Josi vai gravar CD né DVD vai gravar um DVD exatamente vai gravar um DVD é o primeiro DVD me conta como é que ele vai ser aí a gente vai fazer na pegada de Sunset então a gente vai ter a imagem natural do Rio Negro que vai ser numa residência composta pro Rio Negro e tem uma paisagem super amazônica Sunset é pôr do sol né pra quem não sabe aí tem todo um contexto né todo um contexto que a gente vai pegar o finalzinho da tarde e o início da noite então vai ser um ambiente bem agradável eu espero a sua presença lá a equipe do Agora né e toda a galera que também está convidada pra fazer parte dessa palestra eu tenho aqui quatro ingressos aqui em minhas mãos pra sortear pra você que está em casa participando do programa da comunidade liga pra cá a gente vai lançar como a promoção da foto lança logo a promoção da foto né você que está aí do outro lado bate aquela foto com a gente no fundo com a Josi agora aproveita e vai pegando o celular aí batendo a foto com a Josi aqui no fundo com a televisão no fundo e manda pra gente pelo nosso WhatsApp 98116 3529 Josi Carvalho vai fazer uma super gravação num ambiente super legal né Josi me dá aqui que vai cantar agora é contigo a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco a gente está de volta e vocês de casa fique ao som de Josi Carvalho banda Alô galera eu sou Josi Carvalho curta o meu novo sucesso Todo Light ele é fashion ele é light ele é fashion é todo light ele é fashion ele é light ele é fashion é todo light baladeiras indicaram faz bem pro coração pode exagerar na dose não tem contra indicação sobe, desce, sobe, desce vai, é pressão 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 Não faço regime, nem despenso chocolate A noite queimo calorias com ele na boate Sobe, desce, sobe, desce, vai Repressão, sobe, desce, sobe, desce, vai Repressão, sobe, desce, sobe, desce, vai Repressão, sobe, desce, sobe, desce, vai Repressão Não passa regime nem de peste chocolate, a noite queima calorias com ele na boate Não passa regime nem de peste chocolate Sobe, desce, sobe, desce, vai Repressão, 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 sobe, desce, sobe, desce, vai